Música Olá, estamos iniciando o Espaço das Comissões. Hoje vamos conversar com o vereador Dr. Francisco Rerisson, que vai falar um pouquinho sobre a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Tudo bom, vereador? Vereador, quais as temáticas contempladas pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente? Bem, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente se reúne aqui na Câmara de Vereadores todas as terças-feiras, às 8h30, tratando de assuntos relacionados à saúde do município, ao bem-estar e ao ambiente de trabalho dos municipais, dos funcionários públicos municipais, daqueles que são do Estado, mas prestam serviço junto ao município, como a 4ª Coordenadoria de Saúde. E quanto às questões do meio ambiente, que são relacionadas desde o esgoto das localidades até a utilização do solo, dos rios, pela comunidade ou por alguma empresa. E a gente está aberto sempre às denúncias para apurações, algumas queixas relacionadas à saúde e ao meio ambiente. Vereador, falando em denúncia, por exemplo, se um cidadão quiser fazer uma denúncia para a Comissão ou quiser trazer um tema para ser abordado pela Comissão, como esse cidadão deve proceder? Sim, nós temos um secretário aqui na Câmara de Vereadores, e ele pode procurar esse secretário, que é o funcionário Leonir, e trazer uma denúncia por escrito, algum fato, foto, alguma coisa que tenha um embasamento. A gente evita que haja uma denúncia verbal. Se a pessoa tiver dificuldade em escrever, o Leonir é uma pessoa excepcional, uma pessoa muito educada, muito querida, e ele se coloca sempre à disposição para escrever junto a história, para que seja feita uma denúncia formal. Essa denúncia formal vai ser analisada por mim, que sou o presidente da Comissão, e levada aos outros membros da Comissão. E daí a gente vai chamar essa pessoa, ou direto, os envolvidos, para uma apuração dos fatos. Vamos fazer uma visita no local, se for necessário, e apurar todo o fato, e depois a gente, mesmo que não seja necessário a vinda do denunciante na Comissão de Saúde, a gente faz uma prestação de contas do que foi feito, do que foi levantado, das condições, o que a pessoa denunciou, os fatos da verdade, o que está acontecendo. Por quantos membros é formada a comissão? Sim, na comissão nós temos, eu sou o presidente, o vereador Ovidio Maier, a vereadora Deili, a vereadora Cida Brizola, o vereador Maneco, o vereador Daniel Diniz, o vereador Valdir Oliveira, já seis pessoas, seis componentes da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Vereador, só para reforçar, o dia, horário e local que acontecem as reuniões da comissão? Sim, as reuniões acontecem aqui mesmo, no plenário da Câmara de Vereadores, todas as terças-feiras, às 8h30. Eventualmente a gente tem alguma visita, que tem que ser feita com a comissão completa, e não há a reunião, mas isso é avisado com uma semana de antecedência, para que as pessoas saibam, e se vier aqui o secretário, ele vai estar aqui para receber a pessoa, mas eventualmente a gente tem reuniões fora. Por favor, vereador, seus esclarecimentos finais. Bem, só deixar claro para todos os munícipes, que nós estamos aqui, nós temos na comissão médicos, não médicos, nós estamos trabalhando dia e outurnamente, incansavelmente, para a melhoria dos serviços de saúde prestados à comunidade, à população de Santa Maria. Estamos fiscalizando as questões relacionadas ao meio ambiente, sempre em contato com a secretária de saúde, a enfermeira Liliane, sempre em contato com o secretário de meio ambiente, o nosso amigo Deco, e para que a cidade seja bem atendida, todo mundo seja bem atendido, e a gente possa crescer e evoluir esses dois aspectos, que são muito importantes para todo mundo, que é a saúde e o meio ambiente. E estamos à disposição da população para prestar qualquer esclarecimento, para apurar qualquer fato, para trabalhar em prol de uma sociedade melhor na saúde e no meio ambiente. Muito obrigado, vereador, por esses importantes esclarecimentos. Até o próximo Espaço das Comissões, o programa que você vê aqui, na TV Câmara, a sua tela da cidadania. O programa que você vê aqui, na TV Câmara da 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 Câmara.